DJway, 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 DJway Felipe que unide O Mestre do Markelão E ele canta, pesão, 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 pesão Pega minha piroca Vitória E coloca na chata Dere, dere, dere Então pega minha piroca Vitória E coloca na chata Do jeito que tu gosta Pega minha piroca, tá? E cola na chota Pega minha piroca, tá? E cola na chota Do jeito que tu vaza Pega minha piroca, tá? E cola na chota Pega minha piroca, tá? E cola na chota Do jeito que tu vaza Pega minha piroca, tá? E cola na chota Então pega minha piroca, tá? E cola na chota Do jeito que tu vaza Pega minha piroca, tá? E cola na chota 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 Do jeito que tu vaza Pega minha piroca, tá? E cola na chota Pega minha piroca, tá? E cola na chota Pega minha piroca, tá? E cola na chota